A jogada subiu ali o Boulden, esse é o Poulden para a Boulden na região aérea! Showtime! Conexão Boulden-Poulden! Estão em dois jogadores fortes, jogadores de explosão física. Kuz, vem para a resposta, usou a tabela, dois pontos na resposta imediata do Los Angeles Lakers. A Premier League não costuma ser tão coletivo, mas hoje o time do Golden State está buscando gerar essa bola, está buscando esse passe rápido. Principalmente com o Daikon Boulden, olha o contra-ataque dos Lakers, tocasso ali embaixo, marca forte, Ethan Thompson sai para o jogo, lá vem o Warriors, tem falta! 6-5, um ponto de vantagem, sai o ponto da NBA. Imagina só que vem pela frente, pela jogada do Rowe, e os dois pontos do Jackson Rowe. Com direito a semifinal e final, dá uma dog neck, o arremesso é curto, Ethan! Acelera bem o jogo, com os dois pontos da equipe do Golden State Warriors. Na primeira participação, Ethan Thompson marca o fundo quadra. O arremesso de fora, cai a bola de 3 pontos, Blake Henson. Deixe o seu like, deixe a sua curtida pelo passo do Maxwell Lewis, criando ali a oportunidade para o arremesso do Blake Henson. Não foi draftado, mas já esteve em quadra pelos Lakers na temporada passada. O Kasselton assumiu agora também um contrato 2A, o Kasselton. Olho também, nessas mexidas, o Rube Stavicius não jogou ontem. E é um arremessador canhoto que o Golden State Warriors aposta para essa Summer League. Ele fez a festa, né? Block party, baby. Block party. Briga pelo rebote e os dois pontos ali embaixo. Roman Sorkin, deu bem do banco Sorkin. Kevin Knox com o Mantas para o tiro de 3. É a segunda dele de fora. Mantas Rube Stavicius. Sean East. Passa atrás do garrafão, roda a bola a equipe dos Lakers. Mohamed Tiara, Sean East, perto da cesta. Olha o Plowden, todo mundo de olho no Daiquan Plowden. De fora! É por isso que tem que ficar de olho nesse aí, ó. Daiquan Plowden! Os jogadores acima de 25, inclusive o Pat Spencer, né? Que tem 28 anos. Tem alguns jogadores de 25. Ethan Thompson mesmo, tem 25 anos. Traoré jovem, 21 anos só. Tem um Traoré, 2 metros e 3. Teve falta em cima do Santi. Valem os pontos! Caminhão de vantagem, o Golden State Warriors. Que jogada foi essa? Rolling Castleton de costa a costa. Tocasso espetacular de Plowden! Outro. Que coisa bonita, ó. Dois bloques, hein? Oficialmente dois bloques. Dá pra contar. Bom, Dalton Knek. Passa ali pelo bloqueio. Vem pra jogada individual. Põe pra baixo. Vem na cravada. Armel Traoré! Lebo dunk aí do Traoré. Tornaram. Iniciaram a pré-temporada. Los Angeles jogou ontem e perdeu. Golden State jogou ontem e venceu. Bola de fora do Armel. E joga na quarta-feira contra o Sacramento também em São Francisco. Dia 10 na quarta-feira. He's holding. Casselton. Ethan Thompson vem pra marcar acima em cima do Max Luz. Sai o Luz. Fica preso na defesa. Dá o Donknek! Vem pra dunk! Vem pra cravada! É uma das características dele, Jota! Essa certamente é uma das principais características dele. Que nós chamamos de cutter, né? Um jogador que sabe cortar pra dentro do garrafão e receber esse passe. Ou fazer a bandeja, ou como nós vimos agora. Não cai a bola, a posse do Golden State Warriors. Opa, a bola! Dá o Donknek! Vai lá dentro, ó! E ele jogou pelo Los Angeles Lakers na temporada passada. Ele fez 34 jogos. Minutagem baixinha, baixinha. Mas tá, vai lá. Tommy Hughes. Dá o Donknek. De novo o Tommy. Dá o Donknek aqui embaixo. Casselton faz o bloqueio. Ele passa do Rhys Bickman. Foi sozinho pra jogada individual. Arrisca do garrafão e os dois pontos dos Lakers. Rowe. Avança pelo meio do garrafão. Passe do Mantas. Acha a Rhys. Gira bem ali. O Mantas vem pra cravada. Não deu. Bloqueado ali embaixo. Ótima defesa do Maxwell. Ataque dos Lakers. Marcação do Rhys Bickman. Fica no chão pedindo falta. Não deu o Roman Shorky, né? Que tava com a bola em mãos. E ataca, ó. Ethan Dobson! No passe do Mantas. Concluído o ataque do Golden State Warriors. 60 a 43. Ó que saída rápida do Ethan Dobson. Passa a Rowe. Rowe com Mantas. Mantas. Ethan e o Ethan pra cravada. Ótima marcação dos Lakers agora. Roubando, recuperando a força de bola. Melhor ainda o Ethan Dobson! O Sean Nish, ele tá em outro nível. Ele tá desligadaço, viu, Marcação? O quadro é Mohamed Derral, o grandalhão ali no garrafão. Avança o Sean com a mão esquerda usando a tabela. Agora sim, dois pontos, Lakers. Número 39 ali do Los Angeles Lakers. Sabe de onde ele é, o Jota Jogadas? É francês também, Jotinha. Mais um. Mais um, hein? Mas a gente vai falar desse assunto. Tenho, tenho, tenho o que falar. Mas chegou o Kyle Anderson. Chegou o Buddy Hilde. Chegou o arrevesador, pelo menos. E o Klay Thompson já... E o Golden State até brincou com o tweet oficial. Com o ex do Dallas Mavericks. Só o Kevin Knox. Ao ataque. Pros dois pontos dele, Kevin Knox saindo do zero. Ele tá tendo um jogo tão ruim, viu, Marcelo? Oito pontos pra ele. Com duas assistências, um rebote. Acho 80% de aproveitamento na quadra. Vamos ver. Uau! Que tocaço espetacular do Los Angeles Lakers com o Mohamed Derra. Uma Summer League. Muitos jogadores acabam confundindo pontuação com quem sabe, né? Uma demonstração. Olha aí. O Bolton vem pro contra-ataque. Larga na sexta, dois pontos, Lakers. Um tom espetacular em pontuação. Apesar de ter assistido bons jogos. Mas aplicação tática, defesa, jogo em equipe. Tudo isso conta. Então tem alguns jogadores que chegam pra jogar a Summer League e confundem isso com pontuação e aumentar somente números individuais. Eton Thompson, três. Até que o técnico vai sustentar aí os principais jogadores do Golden State Warriors, o Anthony Meadier. Chega o Blake Hinson, trabalha no garrafão. Bola passada no Bolton. Rouba o Kevin Knox. Liga o contra-ataque rapidamente pro Bolton. Eurostep sofre a falta e valem os pontos. Aí, Panplolden. E esse Eurostep é muito difícil de fazer porque ele... Esse é o Seanist. Aposta na velocidade de novo. O arremesso equilibrado no garrafão. Kessleton toca na bola. Tá viva. Kessleton, de novo no garrafão, usando a tabela. Dois pontos, Los Angeles. Ele não jogou no terceiro, quatro. O que é que eu sinto que ele não jogou e ele tava tendo um jogo muito bom? Também é. Eton Thompson, de três. Uma vitória na etapa da Califórnia e da Summer League. Serkin. Mantas. Roda a bola. Serkin, de parte da sexta, no tapinho, no rebote de ataque. Fácil demais pra ele. Posta de bola cheia pro armador dos Lakers. Colin Casselton com a mão direita segura a posta de bola. Vem em cima do Serkin, usando a tabela. Acaba errando o Ethan Thompson. Aproveitando, degustando cada minuto. O Chris Pickman pro contra-ataque do Kevin Noyes. Valeu demais a sua participação. A gente agradece muito a sua audiência. Foi muito bom. Tivemos aqui quase sempre 10 mil. É simplesmente excelente. O que mostra que o time foi bem aproveitado, Dona Jota. Sai dos 89 pontos, finalmente, na bola de fora do Scott. Bate o time do Golden State Warriors. 1 minuto e 32 para o fim. Golden State Warriors vencendo mais um jogo. O segundo jogo, a segunda vitória em duas partidas. Próximo do final do mês de julho na Summer League. Minuto final. Vou pegar o destaque final do Jota. Jogadas porque a vitória é do Golden State Warriors, meu caro Jota. Fui. Obrigado.